Música Olá galera do Dicas para Todos Bom, hoje o vídeo é realmente de um tema incrível As coisas brotam, é como se fosse um pokémon Mas é um pokémon que eu não preciso ir atrás dele Os temas vêm na minha frente Hoje eu estava dando uma olhada no Facebook E um amigo meu, Daniel, aqui de Curitiba Que é educador físico Um grande abraço para você, Daniel Ele compartilhou alguma coisa no Instagram dele E eu olhei e falei, nossa, cara E é um pensamento simples Mas que caiu como uma luva Para mim E eu creio que para a grande maioria de vocês Eu vou começar com um exemplo Que acontece, eu acho, com você Já aconteceu de você Ficar esperando Comprar aquela caneta nova Para poder começar a estudar Ficar esperando Começar as aulas no cursinho Para poder começar a estudar Ah, eu vou melhorar Porque hoje eu estou triste Eu vou começar a estudar Quando eu estiver feliz A gente sempre está dando desculpas Para a gente começar alguma coisa E muitas das vezes Não é assim que deve ser Quando a gente pega as pessoas Que realmente fazem sucesso Aquelas que saem detonando em vestibulares Aquelas pessoas que ganham mais Aquelas pessoas que conseguem chegar ao topo Com maior facilidade É o topo que eu falo, pessoal Não é ganhar milhões por mês, não O topo que eu falo É você realmente conquistar o que você quer Ah, eu quero ser médico E morar numa favela Atender pessoas pobres É você chegou ao topo do que você queria Eu quero ser médico no Einstein No Sírio-Libanês Ganhando 500 mil reais por mês Você chegou no seu topo Tá? Quando eu falo topo É o teu topo Não é o meu Não é o de outras pessoas E aí a frase dele Eu vou dar uma coladinha É do Arthur Aschi Comece onde você está Você não precisa Ir para o melhor cursinho do país Para você começar a estudar Você tem que começar a estudar hoje Aí na tua casa Eu vou terminar o pensamento Para depois comentar ele inteiro Comece onde você está Use o que você tem E faça o que você pode Galera, olha que mensagem linda Comece onde você está Se você está na tua casa Na tua avó Na favela Na periferia Num condomínio de luxo Comece hoje Você não precisa estar em um lugar específico Para começar a estudar Quando eu fui fazer intercâmbio Eu sempre falava assim Ah, eu vou deixar para estudar Quando eu estiver lá no Canadá Não vou estudar agora Porque se eu for estudar agora Por que eu vou estudar agora Se eu vou lá para o Canadá E quando eu cheguei lá no Canadá Eu percebi que se eu tivesse começado A estudar inglês Dois meses antes Que é quando eu decidi fazer intercâmbio Nossa, as coisas teriam sido Muito mais Fáceis para mim lá na frente A outra coisa é Use o que você tem Você não precisa ficar comprando Milhões de apostilas Milhões de livros legais Use o que você tem na tua casa Na hora que você estudou tudo Que você tem na sua casa Rafael Cada vírgula do meu livro Cada vírgula das apostilas Eu não consigo mais aprender nada de novo Porque eu já sei tudo Aí você pode dar uma desculpa Para buscar outro material Mas hoje nós temos internet Nós temos vídeo-aulas no YouTube A gente tem tudo de graça aí Não tem desculpa Use o que você tem Não precisa ficar esperando Comprar a coleção do Amables Para começar a estudar biologia Não, você pode começar a estudar biologia hoje Com aquilo que você tem dentro da tua casa E faça o que você pode Rafael, eu só posso estudar quatro horas por dia Duas horas por dia Faça o que você pode O que não pode é cruzar os braços E ficar dando desculpas Para não começar a correr atrás do teu sonho Não se compare Porque às vezes você fala assim Ah, Rafael Como que eu vou concorrer com uma pessoa Que pode estudar doze, quatorze horas por dia Eu, no cursinho eu podia estudar quinze, dezesseis horas por dia Porque eu não precisava trabalhar Você não tem que se comparar com as outras pessoas nesse momento Você tem que vencer a si mesmo Nessas duas horas, quatro horas Ou seja, x horas que você tem para estudar Seja o melhor estudante que você pode ser Faça o teu melhor Então, pessoal Comece a perceber essas pequenas coisinhas que tem na tua vida Comece hoje Comece onde você está Use o que você tem E faça o que você pode Esqueça o concorrente agora Você precisa aprender Você precisa aprender Matemática, geografia, física, biologia, redação Inglês, espanhol, alemão, o que seja Então, leva esse pensamento com você E comece hoje Com aquilo que você tem Onde você está Tá bom? Um grande abraço a todos Se cuidem